Fala Zurkinenas, Zurkinenas, tudo beleza? Com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play No vídeo de hoje você me deu com mais um vídeo aqui do canal, galera No vídeo de hoje você me deu com MonsterVS, velho No vídeo de hoje vamos pegar aquele Ryquazerzinho que eu tô devendo pra vocês já tem algum tempo, tá? Então vamos lá pra pegar esse bichão, cara Vamos pegar o bichão, que o bichão tá doido pra sair aí e vir pra mim, beleza? Então vamos só pegar alguns equipamentos aqui Vamos agora começar as gameplays agora que a gente fizer aqui no canal Vamos ver se a gente mostra o rosto igual eu tô mostrando aqui, né, galera? Agora tem um monte de uns discos que eu não entrei, porque eu tava sem aparelho Agora eu tô gravando do aparelho novo, né, galera? Novinho, novinho em folha Então vamos lá, vamos pegar agora o nosso Ryquazer Aqui Essa hora que a minha mão passou na câmera, tá vendo? Ó, ó, ó Aqui é o lugar da câmera ficando na frente Vamos lá, Point Shop Vamos ver aqui, vamos ver aqui, cadê ele? Tá aqui, Ryquazer, tá? Vamos pegar ele? Vamos Um, dois, três Vamos pegar, pegamos Pegamos Eita aí o cara Tá aí o camarada O bicho tá aí Nossa, velho Caraca, que da hora Que da hora, mano Vamos ver aqui qual Eu nem vi qual foi a nature A nature dele Essas bagulhadas aí, né, velho? Vamos ver lá agora, mano Cadê ele? Qual é que coisa, meu amigo? Cadê você? Tá aqui Vamos ver os det... Naut, velho Tá Não é melhor não A gente dá um jeito depois, né? A gente dá um jeito depois A gente dá um jeito A gente dá um jeito Olha, o Naut, ele aumenta o ataque Diminui o especial defesa, tá, galera? Nesse Ryquazer aqui Eu acho que não Não é o ideal Tá bom, mas não é o ideal Tá vendo aqui, ó Ó, nos status base dele Ele tem ataque como maior Agora a gente tem que ver aqui Em relação aos golpes, cara, dele Vamos ver A maioria Aparentemente vai ser físico, né? Vamos ver Vamos ver A slash Especial Na verdade A maioria aqui Me parece ser Especial Na verdade Ah não Tem físico e tem especial Qualquer um dos dois vai ser bom Mas eu acho que eu vou fazer ele físico mesmo Vai ter que ser físico você, cara Então Vamos lá, galera Depois a gente coloca os golpes Vamos dar uma melhorada nele aqui Por que eu sair? Não sei Vamos Já botar leve em cima, cara Vamos botar leve em cima Botar leve em cima Ó, vamos ver até onde Ele já aprendeu a slash aqui Ó, vamos tirar Scarface Ele já aprendeu o rest Talvez a gente Não use rest Não sei Acho que não Não precisa de rest nele Então vamos tirar Dragon Dance Dragon Dance É bom Vamos colocar Dragon Dance Esse aqui Ele ganha sem precisar Usar Dragon Pulse Tá O Dragon Pulse Já é especial Então a gente Provavelmente a gente não vai usar Mas deixa eu ver aqui Tem aqui Ancient Power Vamos ver Ancient Power É 60 100 Aqui 75 95 Vamos tirar esse Ancient Power Tá Pra colocar Dragon Pulse Que eu ainda não sei como que eu vou fazer ele direitinho Depois a gente vê direitinho como que dá pra ficar O melhor Vamos ver aqui agora Como que a gente pode ficar com ele Ele tem O melhor seria Adamant Aqui tem uma opção de Modeste Também tem alguma opção Não Aí a gente pode usar Dragon Dance Dragon Ancestral Earthquake E Waterfall Tá É bem da hora Então Bem Bem Como que eu posso dizer Bem legal Gostei bastante Desse Desse Moveset Agora O Modeste Pode ser Eyelash Earthpower Dragon Pulse E Thunderbolt Tá Mas eu acho que eu vou fazer ele físico mesmo Hum Tem vários movimentos agora Os revés dele é bom Colocar onde? Ataque e Speed É o que eu vou fazer agora Cara Ataque Render Vamos O máximo que a gente pode fazer 360 Aqui a gente coloca o máximo Ataque e Speed Que a gente conseguir Tá Depois a gente faz mais Hum Vamos ver aqui na deck O que a gente consegue Aumentar dele Já aqui E E E Vamos ver aqui A gente pegando um só Aqui a gente consegue Várias coisas Depois eu vou dar uma melhorada Nele De boa Aqui Só Vamos fazer esse aqui Só pra não ficar pra trás Tá Só pra vocês verem aí O que vai aumentar dele Rapidinho Depois eu faço um vídeo Montando a O moveset dele Completo aí Pra vocês Beleza Auto equipar aqui Onde que já tem Não Render Render não Vamos pegar aqui Normal Auto equipar Ok Beleza Study level 2 Vamos voltar aqui O que eu quero fazer É o seguinte Cadê ele Tá aqui Detalhes O IV dele Tá até bastante legal Também não tá ruim não Detalhes Pokédex Eu vou ter que tirar O Pokédex Não Na verdade Não é aqui Que eu vejo né Pera aí Vou pegar ele Quero ver onde Que eu vejo Que eu esqueci Não é em exchange Também não É em fusão É fusão De Pokédex Beleza Quero ver Quanto que custa Pra fazer ele Pera aí Ele tá bloqueado Eu tenho que desbloquear Ele pra mim ver isso Fica travado aqui Vamos ver aqui Vamos destravar ele E vamos lá Ver se a gente consegue Quanto que custa Pra fazer Tirar Pokédex De um E colocar no outro Já que eu quero tirar Pokédex Deixa eu ver Que o maior Que eu tenho aqui Seria de Gachomp Não De Onix Dezoito Scraft Vinte E tem do Snormax Aqui Que tá com vinte e seis Eu acho que eu vou pegar Esse desse Scraft Aqui ó Tirar Pokédex Scraft Vamos colocar No Rayquaza Cadê ele Rayquaza Aqui ele aqui Quatro mil e seiscentos Gasta Para passar ele Do dois Para o vinte É Vamos ver Vamos ver Intimacy Quanto que custa Intimacy Do Snorlax Para o Intimacy Do Rayquaza É não Eu preciso disso aqui Isso aqui eu não vou ter não Mas vamos ver aqui Vamos ver se fosse Do Snorlax Para o Vinte e seis Oito mil e duzentos Caraca Por causa de seis É um adianto Seis Seis levels De Pokédex É seis levels Que é complicado Para você fazer Tá Eu acho que eu vou levar Como que o Snorlax Que vai sair do time É Eu ainda não decidi Na verdade Que vai sair do time Provavelmente vai ser O Snorlax Mesmo Mas beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Depois enquanto isso Eu vou decidindo Aqui Já tá aí o meu Rayquaza Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder Linha mais do vídeo E até a próxima Fui Tchau